Lave e seca LG Prime Touch WD10 WP6A Hoje a gente vai lavar uma carga bem grande nela de cama e banho Vamos lá, eu vou abrir a máquina Eu vou aparecer no vídeo também, vai ser mais minhas pernas do que eu Mas vamos lá Vamos abrir a máquina, deixa eu certificar que não tem nada dentro dela Não, não tem nada Vamos começar adicionando a carga de roupa Eu pego a toalha aqui no meio e coloco dentro da máquina Vou colocando uma do lado da outra Essa daqui é um pouco maior Uma, duas, três, quatro toalhas Agora aqui vai ter um lençol de solteiro Um lençol de casal com o rei Dois lençol de casal com o rei Dois com esse Uma, duas, três, quatro, cinco fronhas E a última toalha Coube tudo Por mais que ela seja dez quilos e meio Ela está acostumada a lavar dezesseis Mas tem espaço aqui para lavar Só não daria para secar Mas eu não vou secar essa carga E se eu for secar depois Eu divido em duas Bom, a toalha está bem suja Gente, as toalhas Tem pelo aqui da última secagem que eu fiz Mas vamos lá Eu vou fechar a máquina Eu vou ligar Para lavar essa carga Eu vou utilizar o programa Algodão Eco Meu favor é entender o algodão Depois eu vou ter que mudar a programação Algodão Eco Enxágua e Extra Ela vai fazer quatro enxagos para essa carga Porque é uma carga grande Enxágua anti-alérgico Que ela vai deixar a água do último enxágua um pouco morna Vou lavar assim a 60 graus Dá para eu modificar Mas eu tenho água quente A mais quente que tem Ela só permite normal e reduzir o tempo Vou colocar no reduzir o tempo E eu quero a pré-lavagem Esse enxágua anti-alérgico vai aumentar 20 minutos E a pré-lavagem vai aumentar 10 Já aumentou meia hora Eu vou dar o play É isso só Enxágua mais anti-alérgico Reduzir o tempo 60 graus 1.400 RPM E a pré-lavagem Eu vou tirar uma foto Vou postar no meu status E no meu grupo de lavanderia E no meu Instagram Bom, vamos lá Vamos usar aqui a marca do seu dispenser Agora Gente, comprei uns produtos novos no catapur Maravilhoso Essa dupla aqui Que é o areal hipoalergênico Suave e gentil E o novo downy sensitive Que entrou no lugar do downy hipoalergênico Eu vou usar ele para fazer a lavagem E o amaciante downy para fazer o enxágua Então vamos lá Para fazer a pré-lavagem Eu vou utilizar o sabão aro Para o amaciante Vai ser o downy Concentrado sensitivo Hipoalergênico E o sabão O ariel Concentrado Hipoalergênico Suave e gentil Vamos abastecer Bom gente Então vamos lá Eu vou pegar aqui o aro Ele é com torneirinho Então eu vou deitar a garrafa Se eu demorar muito Daqui a pouco ele já desliga Esse copinho ele tem Ele dosa até 100ml Eu vou colocar mais ou menos Umas 90ml Para a lavagem Que é esse dispenser Ele já vai escorrer Não tem problema Porque a máquina também Já vai jogar ele E para a lavagem principal Vou colocar aqui o areal hipoalergênico Ele tem um cheirinho de melão Muito gostoso Coloquei até o nível 4 Na medida do ariel Vou colocar até no 3 Se depois soltar sabão Eu coloco mais Porque a maior quantidade de sabão Vai na pré lavagem Inclusive eu acho que foi até muito Vou devolver o resto E agora O downy O downy Ele é da cor branca E uma canca e meia Bom, agora então Eu vou dar o início Ele já desligou Porque eu demorei muito Mas vamos lá Vou jogar aqui rapidinho Pronto Agora ele já vai começar A pesar carga E já vai dar o tempo estimado Para a gente E vai começar a lavagem Sem sim Pesagem da carga Assim que ela atingir o nível Eu volto com vocês Bom, então agora ela começou Espera a lavagem O cara sentando mais água É uma carga grande Ela tem que ficar corrigindo o nível E aí E aí E aí E aí E aí na paralavagem ela não faz compressão a recirculação está ligada essa água escorrendo na porta da recirculação está ligada está ligada está ligada está ligada está ligada está ligada é muito ruim está ligada a forel chico está ligada o que quer dizer a estes amigas ela vai E a gente tá faltando sabão aí na pra lavagem. A carga abaixou bem e eu vou colocar mais sabão. Essa carga tá muito suja. Por isso ainda que eu fiz tá fazendo pra lavagem. Pra lavagem dura 10 minutos, gente. Depois que ela acaba pra lavagem, apaga a luz. E esse tempo que tá no reduzir o tempo, hein? Bom, volto com vocês na hora que ela estiver fazendo uma centrifugação da pré-lavagem pra lavagem principal. Começou a formar um pouquinho de espuma. A carga tá absorvendo bem o sabão. E depois na lavagem eu vou utilizar também pinho sol. Lavanda. Bom, ela já deu no águo da pré-lavagem. Daqui a pouco ela apaga. Na hora que ela acabar a centrifugação. Tá adrenando aqui. Como ela usa bem pouquinho água, né? A água tá saindo bem suja. Agora ela está ajeitando a carga aí dentro pra começar a centrifugar. Preencher pra lavagem principal. O meu sabão que eu coloquei, gente, ó. Ela usou aquele que eu joguei aqui. Esse daqui ela vai usar na lavagem principal. Isso chama balanceamento. Ela está balanceando a carga. Ela não conseguiu. Aí daqui a pouco ela começa a balancear de novo. Olha a cor. Vira um cagotê bem suja. Aí ela vai distribuindo a carga pra centrifugar. E aí ela vai distribuindo a carga. Começou uma leve centrifugação. E aí ela vai distribuindo a carga. E aí ela vai distribuindo a carga. E aí ela vai distribuindo a carga. Começou a fregar E agora então ela vai apagar pra lavagem Vai começar a encher pra fazer a lavagem principal Com aquele sabão que eu coloquei no dispenser de sabão líquido Terminando de drenar Vai apagar essa luz aqui Pra lavagem Aqui, Manoel, o pano, filha Apaga, LG Lava mais ou menos um minutinho Aí, apagou Começou a encher então pra lavagem principal Volta assim que ela estiver no nível e começou a lavar Lavagem principal Já encheu, já tá com sabão Já coloquei o pinho Ela já fez alguns tombamentos Vem gravar um pouquinho pra vocês Ó, tá fazendo uma compressão É um movimento maravilhoso Ele forma um pouco de espuma Mais Ele abre as fibras do tecido A água com sabão penetra nas roupas E faz uma limpeza bem profunda Só com esse movimento Que é como se fosse uma centrifugação Ó, forma bastante espuma Forma espuma Mas a espuma sai Esse sabão Ariel lá Ele é bem controlado Muito bom A quantidade de sabão tá espetacular Ó, tem espuminha correndo no vidro A água tá bem saboada Já deu uma pré-lavada, né Porque eu usei a pré-lavagem Agora vai lavar bem, né Vai higienizar Porque a água vai esquentar a 60 graus Celsius Sem contar o último enxago, né Ela vai fazer 3 enxagos normal em água fria E o quarto, que vai ser o último Ela vai fazer em água morna Por 20 minutos a mais Além do amassante pegar, né A roupa vai ficar bem mais macia Bem mais gostosa Não importa que ela deu quase 3 horas de lavagem Mas vale muito a pena A roupa vai ficar muito bem lavada Gente, vai ficar maravilhoso Essa carga de cama e banho E também porque é uma carga grande, né Tem que ficar bem lavada, bem certinha E as máquinas frontais Apresentam uma eficiência muito boa Tanto pra cargas pequenas Como pra carga grande O desempenho dela Fica mais pra carga média E carga grande Carga pouca Como ela usa pouca água A roupa vai ficar só rodando assim Não vai ter a mesma eficiência Como se ela tivesse cheia Ou com uma meia carga Aqui ela tá cheia Cabia mais umas 3 toalhas aí dentro E lotava ela inteirinha Sabe? Mas tipo assim Não tem mais que isso Foi isso que eu consegui Que deu pra lavar, né Que teve aqui da semana pra lavar A quantidade de água tá muito boa Tá certinha A recirculação ajuda demais Né? Porque as roupas vai ficar passando assim Na água embaixo Mas em cima não tem água Então ela fica jogando água em cima E a roupa passa na água embaixo É muito bom E aí como todo sabão desce Vem pra cá pra bomba Essa bomba ela pega E joga aqui na roupa de novo É muito interessante Além dela aproveitar bem o sabão, né E ela ajuda na eficiência de lavagem Por ela ficar recirculando a água Ela já fez várias compressões no começo Agora ela deve estar esquentando a água, né Porque como ela não tem molho Diferente das máquinas top load Tipo a BWQ22 e a LB12Q Que elas esquentam a água durante o molho As máquinas frontais não existe molho É só tombamento Então ela vai esquentando a água no tombamento mesmo Olha o espaço que sobrou em cima Dá um palmo ali dentro Então dá pra carga fazer o rolover certinho, né Tombamento Lavar certinho Vai sair bem limpinhas Eu amo a minha LG, gente Amo de coração Tem dois novos Aries que eu comprei, né O 3 em 1 Que ele não é sabão líquido Ele é chamado de detergente Limpeza impecável pra casa toda Detergente para uso geral É pras roupas, superfície e piso Então ele é 3 em 1 O líquido dele é muito cheiroso E a LG tá fazendo mais uma compressão Eu adoro gravar compressão Na hora que ela para Forma um mundão de espuma É muito bom É bonito de ficar vendo E a espuma dissolve Tá vendo, gente Coloquei só aquela uma tampa de Ariel E foi suficiente Coloquei até o nível 3, né Depois eu coloquei mais o nível 1 Então foi uma tampa, né O número 4 Que é uma tampa cheia Foi aquilo lá E tá bom A quantidade de sabão Mas foi bastante sabão na pré-lavagem Foi 250ml na pré-lavagem Mas aí na pré-lavagem elas Gente, eu tava falando Meu pai me ligou Na pré-lavagem elas pedem bastante sabão Porque a carga tá seca, né Ela vai entrando água A sujeira ainda tá toda ali Aí a sujeira tá ali toda encrostada, né Gente Aí então a carga absorve bastante sabão Então por isso que foi bastante sabão Na pré-lavagem Na lavagem principal Como elas já estão mais limpas Não precisa de tanto sabão Adorei esses dois novos Ariels São Ariel que presta Gente, porque tem O Ariel clássico Olha aí, gente Mais uma compressão Daqui a pouco eu falo do Ariel Ela faz várias compressões Durante a lavagem O Ariel clássico É um dos Ariels Tipo assim Intermediário O Ariel expert Eu detesto Ele é horrível Eu acho ele um sabão Ele não rende O Ariel com toque de down Também não rende Só muda que ele tem toque de down E o clássico É um melhorzinho Sabe Mas esse daqui Esse daqui E aquele ali Supera Aqueles ali São muito melhores Eu achei os Ariels Que eu precisava Os Ariels Os Ariel Ariel de verdade Não Ariel porcaria Antigamente Os Ariel verde Era uma delícia Maravilhosa A gente comprava De garrafinha De um litro Quando a gente ia pro Carrefour Lá nós trazia Duas garrafonas De cinco litros E aquele rendia Hoje em dia Não tá rendendo Mas esse daqui Ainda rende São bem gostosos Essa é a lavagem principal Na água quente Com sabão Ariel A 60 graus E aí Não tá rendendo Gente, eu pausei ela, ela destravou a tampa Ó, esse é o tamanho da carga Tá vendo? Abaixou, ó Nossa, bem mais que um palmo Já tá bem morna Já a água já tá saindo do estado de morna Pra quente É que o vidro ainda não pegou a temperatura Mas eu tô colocando a mão aqui dentro, ó O nível da água É esse nível aqui, ó Tá bem rente aqui o cesto E a borracha da porta O nível da água é muito bom E olha a cor da água Isso que é a lavagem principal Que ela já tirou parte da sujeira Na pré-lavagem, né Eu gosto muito da LG Esse arrastador grosso proporciona um tombamento Muito, muito bom E os seis movimentos Lava melhor que um, né Ótima performance de lavagem Permanecendo lavando Bom, volto com vocês agora Quando ela acabar Ela, na hora que ela passar a etapa Aqui, se a gente colocar pra lavagem Também é aqui Aí ela vai lavar a principal aqui Aqui é a etapa lavagem e enxágua E aqui é somente centrifugação E aqui é secar Se a gente selecionar se secar Na hora que ela mudar pra cá Ela vai adicionar um pouco mais de água E o tombamento fica mais lerdo Então na hora que ela passar pra cá Que é como se fosse a etapa lavar, né É, eu volto com vocês Aí depois ela já começa a fazer os enxágue Lava muito bem esse sistema de lavagem Principalmente a LG, né Seis movimentos de lavagem diferente Ela geralmente utiliza sempre a compressão Com mais um ou dois movimentos Gente, é muito bom E tá pra lavar Ela colocou um pouquinho mais de água Agora começou aquele tombamento lerdo Tá vendo, gente? Ele é mais lardinho Esse é o tombamento final, né Tá pra lavar Que eu chamo meio que tipo Como se fosse acomodação da carga, né Não balanceamento Acomodação Essa espuma foi feita Durante o aquecimento da água, né A água vai esquentando O sabão vai potencializando a eficiência E forma mais espuma Normal Bom, volto na drenagem Vou mostrar pra vocês Depois um pouquinho da cor da água Bom, ela começou a drenar A água realmente tá quente E tá suja E agora então Ela começa o balanceamento Durante a drenagem Depois que ela acaba Acabou de cair de um minuto De uma hora e três Pra uma hora e dois Gente, ela já se centrifugou Não deu tempo de eu gravar Mas ela vai começar agora A encher pro primeiro enxago Ainda tem um pouco de espuma aqui Ela não fez os enxagos ainda Começou agora a encher Só no último enxago Que ela vai jogar o amaciante Bom, começou o primeiro enxago Umas bolhas com um pouquinho de espuma Umas bolhas com um pouquinho de espuma Umas bolhas com um pouco de espuma Umas bolhas com um pouco de espuma Umas bolhas com um pouco de espuma De umalinagem Out垂直 De um pouco de espuma Umas bolhas Umas bolhas De um pouco de espuma Umas bolhas e aquelas E entre regas de uma folha De um pouco de espuma Umas bolhas com uma vez A arrow O que não está passando aqui, isso aqui não está encostando, não tem rosca até o fim, se cortar aqui não vai dar nada, tem que tocar o suco. Drenagem do primeiro enxágue, e a água ainda está sendo suja, aí tem a água da lavagem, da pré-lavagem do primeiro enxágue, acho que não deu nível médio ainda da BWQ, está desligada, último enxágue com amaciante anti-alérgico, ela está deixando a água meia morna, falta 35 minutos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Uma carga bem colorida. Centrifugação final, 1400 RPM. 8 minutos. Precisa ajustar um pouco o pezinho dela, ela tá vibrando pra caramba. Esse daqui não tá muito firme no chão. Ximari. Tchau. 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 Eu vou dar o play aqui, o pausa, né? Pra ela parar, pra escorrer essa água que tá aí na porta. Ela vai ter que balancear de novo, não vai ter jeito. Porque depois eu vou secar essa carga aí na máquina, mas eu não vou gravar, senão vai ficar um vídeo muito, mas muito longo. Porque já ficou longo. Não tem sol hoje, minha mãe pediu pra secar na máquina. Olha. É isso. A água vai entrar aí no ralinho. Terminou. Já centrifugou. Depois que eu abrir a porta pra tirar. Bom, gente. É isso. Carga muito bem lavada, muito bem centrifugada. Agora eu vou colocar aí pra secar. Agora eu vou dividir a carga em dois. Só os lençóis e as fronhas e depois só as toalhas. Tchau, tchau. Tchau.